Uma mensagem aqui para a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O nascer de um novo ano, 2021. Rompimos a barreira de 2020 para dar lugar a 2021. O ano velho se recorre em nossas recordações e um ano novo desconta, trazendo consigo muitas esperanças. Apesar das dificuldades, perdas, sofrimentos e distanciamentos que enfrentamos ao longo do ano que se passou, podemos acreditar que 2020 não foi um ano perdido, mas também há de muito aprendizado. Um ano em que nossa fé e esperança foram testadas no fogo da dor, seja pela perda ou pelo desespero diante das realidades vividas. Aprendemos a dar valor a tantas coisas que faziam parte de nossas rotinas. Aprendemos a valorizar nossa participação na Santa Missa, as nossas reuniões e formações pastorais, o abraço fraterno que até mesmo é peito de mão. O famoso autor Augusto Guri, do seu livro Vendedor de Sonhos, em um dos diálogos retratados entre o vendedor com a pessoa, com pensamentos suicidas, nos ensina que, por mais que as coisas sejam difíceis, perturbadoras, incompreensíveis, colocam uma pequena vírgula na sua vida e continuam escrevendo a sua história. Para a finalidade da mensagem, me valem o brau e o béssamo. Quando o poeta, no destino, quem em uma de suas poesias nos apresenta uma lição de entendimento para este ano que nasce. 2020, ano que não teve fim. Não teve fim o abraço, pois a alma também abraça. Não teve fim a coragem, pois o nosso povo tem raça. Não teve fim a esperança, pois seguimos acreditando. Não teve fim o amor, pois continuamos amando. Que este ano sem fim receba o ano que vem e que venha carregada de tudo o que nos faz bem. Que 2021 seja assim, sem fim também. Aqui reposso o tomou do brau, que não tem fim o amor, o abraço, a fé em Deus, a coragem para superar os obstáculos da vida, a esperança e a graça de Deus. 1º de janeiro de 2021, Solenidade de Maria, Mãe de Deus, Diácula do Pereira, para a paróia Nossa Senhora do Perfeito Socorro. Acer 건�idades de Maria, 3º de janeiro de 2021, 5º de janeiro de viり, julgo, e o financeiro de diminutos do perfeito fuerte, 2º de janeiro de 2021, 2º de janeiro de 2021, E o ensino de Kongnez e 2º de julgo, 1º de janeiro de 2021, e o telescope 잘車. E com estação anúnindo modo